Slot, partido, Marlê Marlê não é pai Na base e na roda É o MC Cheque acabando com tudo Ele não deu valor, agora quer correr atrás Perdeu o otário que ela não te quer mais E lá no Instagram, nós tá gravando story E por trás da telinha você tá nervoso boy Se eu is, tá nervoso demais Tá vendo suas historinhas jogando a vida por pai Se eu is, tá nervoso demais Tá vendo suas historinhas jogando o mundo a roupa E se papai te perguntar cê não tava comigo E se papai te perguntar cê não tava comigo Se eu is, tá nervoso demais Tá vendo suas historinhas jogando o mundo a roupa W Beat que produziu Mais um aqui que expletiu A Viu Bitch Doutor de Ritz Ele não deu valor, agora quer correr atrás Perdeu o otário que ela não te quer mais E lá no Instagram, nós tá gravando story E por trás da telinha você tá nervoso boy Se eu is, tá nervoso demais Tá vendo suas historinhas jogando a vida por pai Se eu is, tá nervoso demais O Utárioцийyeong сделava O Utárioário então ele vai mais Se eu é da haste Be still VIP Então ele vai mais Tinha de Má, lá no Instagram Tinha de Má, lá no Instagram E aí no Instagram, também找am o outro Não me dá mais Tinha de Má e cara Tinha de Má, lá no Instagram Mais uma dúvida aí